Começando as sessões seguintes da sala. Hoje, crianças, palhares, eu vou ficar com o bico em passeia. O segundo é em passe, viu, Lilian? Fim! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Fim! 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 Eu nunca vi que a gente vai falar tão cheio! Fim! Cesar de piranha! Fim! 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 Vai lá, vou ter um bebo! Podemos apresentar Maria Bethânia! Maria Bethânia! Maria Bethânia! Maria Bethânia! Azul jogando! Vai lá, não parece? Rainha e a Bethânia! Ahh! Vamos mostrar mais. Abre o beijo com a Thaynara, veja assim, Thaynara, veja assim, Thaynara. Abre o beijo com a Thaynara, veja assim, Thaynara, veja assim, Thaynara, veja assim.